Tu que dormes ao relento Numa cama de luar Protegido pelo vento Embalado pelo mar Não adianta julgar O que não tens para perder O teu destino é apostar e sofrer Pedras frias da calçada A força estreita que te ama Vida suja, ultrapassada A choro triste da guitarra Vives na loucura Que sonha a realidade É sombrito que procura A liberdade Este teu fado Fado sentido Fado calado Foi escrito A lua No meio da rua Abandonado Canção O choro triste O choro triste da guitarra Abandonado Abandonado Canção Canção A feste A feste Por ti Canção 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 Canção